Olá, tudo bem com vocês? Olha só, gente, hoje eu vou falar com vocês sobre Jojo Todinho e Val Marquiori, porque protagonizaram um grande barraco aí. Tudo começou quando a Val Marquiori falou no seu podcast, né, que a Jojo Todinho, quando estava em cima do seu namorado, né, no caso o ex, né, dela, parecia uma laranja sendo esmagada. Jojo decidiu responder e falou o seguinte, olha, eu posso parecer uma laranja, mas todo mundo gosta de laranja, agora você é um maracujá de gaveta. Val respondeu de volta e arregou, né, pediu desculpas para Jojo Todinho, convidou Jojo Todinho para fazer as pazes e participar do seu podcast. É, gente, que treta, né? E a Val contou, né, que esse ranço aí que a Jojo pegou dela foi quando Val deu uma entrevista para o baile da Vogue e aí falou que não entendia a Jojo ser a musa do baile da Vogue, já que musa para ela seria Luciana Gimenez e Sabrina Sato. Que história, hein, gente? Oi, tudo bem com você? Olha só, gente, eu quero dar uma super, super dica para você que nos acompanha aqui no nosso canal. A história é a seguinte, você quer saber tudo do seu passado, do seu futuro e do seu seu presente é muito fácil. Olha só, gente, nesse site, né, você pode adquirir o seu mapa astral. Como que funciona? Você vai aqui embaixo, nesse vídeo, tem um link, você clica nesse link, tá? E aí vai abrir esse site que vocês estão vendo aí na tela, ó, abre esse site, tá bom? E aí você clica nesse verdinho aí, eu quero ter meu mapa astral. astral e aí você vai fazer seu pagamento e uma equipe vai entrar em contato com você para realizar o seu mapa astral, para contar tudo da sua vida, do seu passado, do seu presente e do seu futuro e de vidas passadas também. Olha só quanta coisa por um preço super, super especial, tá? Então a primeira coisa, você vai aqui embaixo desse vídeo, clica no link que está aqui embaixo, tá? Está indicado aqui embaixo no primeiro link, vai entrar nesse site, você clica nesse verdinho, eu quero ter o meu mapa astral e você vai saber tudo da sua vida, como é bom saber da nossa vida, né, o que vai acontecer aí no nosso futuro, o que está acontecendo agora, saber do seu passado, entender o porquê que as coisas aconteceram em nossas vidas e saber também de vidas passadas. E garanto para você, viu, o preço é especial, tá bom? Aí depois você volta aqui me contar o que você achou desse mapa astral, não perde tempo não, clica aí no link aqui embaixo e já adquira o seu por um preço especial, viu? Ah, só lembrando que esse mapa astral, ele não é feito por nenhum vidente aqui do nosso canal, tá? Ele é feito por um profissional especializado que é um astrólogo, tá bom? Então ele não é feito por nenhum vidente e sim por um astrólogo profissional aí responsável em fazer o seu mapa astral. Olha só, estou aqui de volta para dar uma super dica para vocês, nossos amigos aqui, seguidores do nosso canal. Olha só, gente, estou apresentando para vocês hoje um e-book, na verdade, né, de simpatias secretas, é, que você não encontra em qualquer lugar não, tá? Olha só, você clica aqui embaixo desse vídeo no segundo link onde está escrito aí, livro das simpatias, você clica nesse link e vai entrar nesse site, entrou nesse site, você vai clicar nesse amarelinho aí, ó, eu quero garantir minha vaga agora. E aí você faz o pagamento e adquire, digamos assim, esse livro virtual de simpatias. Tem simpatias para vários fins, tem simpatia para você ter prosperidade na sua vida, tem simpatia para você arrumar um emprego, tá? Você clica nesse amarelinho, faz o pagamento, adquire seu livro de simpatias e volta aqui no canal me contar o que você achou desse livro de simpatias. Muitas simpatias para você fazer em casa, são simpatias simples, simpatias rápidas que dão resultado mesmo, viu? Então, adquira agora. Vou repetir para vocês. Entra nesse site, tá? Primeiro você clica no link que está aqui embaixo desse vídeo, no segundo link na descrição do vídeo, aí abre esse site, você clica aí, ó, eu quero garantir minha vaga agora nesse amarelinho e vai direto para esse livro virtual de simpatias. É muito simples, rápido e o preço, gente, é baratinho. É quase de graça. Então aproveita a oportunidade aí, hein? E se você não conseguir adquirir, tiver alguma dificuldade, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no meu Instagram, que eu ajudo vocês, tá bom? Então adquira aí porque vale muito a pena.